Uma coisa é inegável, os demakes estão na moda, quase todo dia se ouve falar de um novo demake em desenvolvimento, mas e sui, o que são demakes? Demakes são versões de jogos para uma plataforma mais antiga ou menos potente, por exemplo, um jogo originalmente do Playstation 2, e que fazem uma versão para o Nintendinho. Sendo bem simplista, demake é o contrário de remake, mas a grande maioria desses casos que aparecem todos os dias são demakes meio fakes. E aí você me pergunta, como assim meio fakes e sui? Acontece na grande maioria dos casos duas hipóteses, ou são jogos já existentes com algumas mudanças de sprites, e aí tem outro nome, são hacks. E um dos exemplos mais conhecidos é God of War de Nintendinho, que é um hack de Hygar, por isso não pode ser considerado um remake. Ou projetos de jogos que ainda estão em desenvolvimento e que não estão prontos, e que só nos é mostrado os vídeos e gameplays, sem uma demo de fato, para podermos ter algo palpável em mãos. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você, alguns demakes incríveis de importantes games, que é possível você jogar hoje mesmo, pelo menos alguma parte do jogo, e poder comparar com o jogo original. Já que todos esses demakes são fã games. E tudo isso vai ser agora no vídeo de hoje. Então, bora! Bloodborne PSX Bloodborne de Playstation 4 para Playstation 1 Bloodborne é um dos jogos mais queridos pela comunidade de quem gosta de Souls-like, e fãs de Playstation 4 também, já que o jogo é um exclusivo da plataforma, desde o seu lançamento em 2015. Bloodborne é feito pela Soft House From Software, criadora do estilo Souls-like e do revolucionário Demon's Souls, além da série Dark Souls e recentemente do jogo Elder Ring. Bloodborne se destaca dos demais jogos da From Software em sua estética, que é mais puxado ao estilo gótico. Como o jogo pegou os fãs do gênero Souls-like de jeito, nada mais justo que um demake de Bloodborne. E como o game foi exclusivo de Playstation 4, o demake teria que ser na mesma plataforma, só que o primeiro console da Sony, o Playstation 1. Bloodborne PSX, infelizmente tem apenas uma parte do jogo, mas inclui até o final, o que já é grande coisa. O game tem uma página oficial, onde o download pode ser feito facilmente, além de algumas instruções e informações sobre o seu desenvolvimento. Tal como o histórico de updates lançados, e sempre estão atualizando a página, ou seja, o jogo continua vivo. Esses updates incluem até mesmo coisas inesperadas para os fãs, como um modo de tela dividida. Essa aí é nova no Souls-like, hein? O demake foi um sucesso, chegando a passar de 200 mil downloads, e fazendo seus desenvolvedores abraçarem uma velha piada da fanbase do jogo. Anunciando Bloodborne Kart, que é uma espécie de Mario Kart. Uma disputa de corridas entre os personagens do jogo. A princípio parecia uma brincadeira de primeiro de abril, mas teve até trailer, mostrando que sim, era algo sério. Com a equipe agora se chamando oficialmente de Fan Software. Alusão, é claro, ao nome da From Software. Prime 2D, Metroid Prime, de GameCube para Super Nintendo. Os fãs de Metroid da década de 90, viram sua amada série mudar drasticamente no GameCube em 2002. Com a chegada de Metroid Prime, a série paralela trazia uma visão em primeira pessoa e câmera, cenários e movimentação totalmente em 3D. Marcando um novo ponto alto para a série em vendas e recepção da crítica. Sendo tão querido, a ponto dos fãs pedirem uma continuação incessantemente da série Prime. Até a Nintendo acatar e prometer lançar um novo jogo. Embora, ainda não tenha acontecido nada, né? Sim, tô falando com você, viu Nintendo? O demake do já clássico Metroid Prime, para os gráficos pixelados, foi chamado de Prime 2D. E que busca, justamente, inverter essa tendência 3D. O jogo é, na verdade, um misto de fangame com demake. Passando por locais e inimigos clássicos em Metroid Prime. Mas numa perspectiva da série em sidescrolling tradicional. Com leves alterações nos eventos. Mas, infelizmente, o projeto foi... É... Derrubado após o lançamento da demo. Porque é Metroid. E Metroid é uma IP da Nintendo. E aí você já sabe o resto, né? A Nintendo não é muito fã de que usem suas propriedades intelectuais. Mas a boa notícia é que, pelo menos, a demo de Prime 2D ainda está no ar e pode ser baixada. Infelizmente, nem todo demake tem uma história com um final feliz. Mas Samus não foi a única protagonista de um jogo espacial a ganhar um demake. Master Chief também ganhou um demake. E para um console muito, mas muito, muito distante mesmo da sua época de lançamento. E, felizmente, dessa vez, a história teve um ótimo final. Halo 2600. Halo. De Xbox para Atari 2600. Halo talvez seja a principal franquia da Microsoft. E seu protagonista, Master Chief, um símbolo do Xbox. Quase que um mascote. A série começou em novembro de 2001, no Xbox clássico. E, desde então, se tornou um referencial de qualidade e desempenho gráfico. Não só no Xbox original, como no Xbox 360 também. Porém, existe um Halo com gráficos muito simples. Afinal, é um Halo para o Atari 2600. O curioso desse demake é que ele foi criado por um ex-funcionário da própria Microsoft. Ed Friess. Vice-presidente da divisão de publicação de jogos da Microsoft. Friess começou o demake somente para aprender e se divertir. E, então, em apenas seis meses, programando em seu tempo livre, o jogo nasceu. Como conto em uma entrevista, esse projeto foi o mais desafiador que o normal dos demakes. Afinal, Ed estava realmente programando para o Atari 2600. E não só criando um jogo com o estilo visual do console. Nas palavras dele, abre aspas. O Atari 2600 é muito difícil de programar. E, portanto, apresenta um tipo de desafio muito interessante e divertido. Existem ferramentas de desenvolvimento muito boas hoje em dia. Então, eu realmente gostei de toda essa experiência. Fecha aspas. O projeto deu tão certo que Halo 2600 ganhou sua própria mídia física. Podendo ser jogado no próprio console da Atari. Que massa, hein? As limitações do Atari 2600 são realmente desafiadoras. Mas acabam atraindo a curiosidade de fãs. Buscando imaginar como seria seu jogo querido numa plataforma de geração antes do NES. E outro personagem querido ganhou um demake para o estilo do console. Mega Man 2. Atari demake. Mega Man 2. De NES para Atari 2600. Mega Man 2 é um dos jogos mais queridos do Bombardeiro Azul. Eu nunca gostei desse apelido. Me fala aí nos comentários o que você acha dele. Desde seus chefes, cenário, trilha sonora e até mesmo abertura. É sem dúvida um jogo icônico da série. E não surpreende que tenha sido escolhido pelo fã da série. Que usa o nick The Skipper 1995. E que decidiu recriar o jogo no Game Maker. O jogo fez alterações não só nos gráficos. Mas como na trilha sonora. Adaptando os temas em apenas três faixas de áudio. Sendo duas somente de melodia. O que também precisou de muito cuidado na adaptação. Para manter a fidelidade. Tanto ao jogo quanto ao console. Além disso. O demake também teve que rebalancear o jogo original. Fazendo alterações em algumas armas e mecânicas. Como reduzir o tanto que Mega Man cai para trás. Ao sofrer algum dano. E outras melhorias. Tornando Mega Man 2 Atari The Make. Uma ótima opção do clássico. Que pode ser jogado gratuitamente. Em qualquer PC ou notebook. E Mega Man 2. Não foi o único The Make da série. Pois um fã pensou que uma série consagrada do NES. Poderia ter um jogo de Super Nintendo. No estilo do seu antecessor. Rockman 7 Famicom. Mega Man 7. De Super Nintendo para NES. Mega Man 7 lançado em 1995. É o único jogo da série clássica para o Super Nintendo. Já que seu antecessor Mega Man 6. Foi lançado ainda no Nintendinho em 1993. E no Super Nintendo. A Capcom trabalhava com a mais nova série de Mega Man. A série X. Que também foi lançada em 1993. Sendo que Mega Man 8. Foi lançado já para o Playstation. Em 1996. O seu The Make para NES. Foi feito por uma equipe de fãs japoneses. E o curioso. É que ao contrário do The Make de Mega Man 2. O The Make de Mega Man 7. Buscou dificultar a experiência. Segundo o time de desenvolvedores. Para deixar o game mais parecido. Com o estilo e dificuldade. Característico do NES. Vários recursos foram removidos. Como a ausência de loja. E a perda dos tanques. Caso o jogador morra. Como a grande maioria dos outros The Makes. Dessa lista. Rockman 7 Famicom. Pode ser baixado facilmente. Na sua página oficial. Então fica o desafio para os fãs. Que terminaram o game inúmeras vezes. Que é tentar essa versão dificultada. De Mega Man 7. Algumas franquias. Realmente tem uma ligação especial. Com sua plataforma de origem. E por isso os fãs se inspiram. Para criar The Makes de sequências. Nessas plataformas originais. Foi o caso de uma franquia. Muito amada pelos brasileiros. Não a toa. O próprio The Make. É feito por brasileiros. Resident Evil 4 The Make. Resident Evil 4. De Gamecube. Para Playstation 1. Resident Evil 4. É tido como um dos melhores da franquia. Tendo o caso engraçado. De ser originalmente prometido. Como exclusivo de Gamecube. Mas com um contrato quebrado. Acabou saindo para tudo que é plataforma. Não só na sua época. Como nos dias atuais também. Resultando em sua disponibilidade. Para incríveis 13 plataformas. Incluindo o console Zeebo. E uma versão em realidade virtual. Para o Oculus Quest. E ainda vai ganhar um remake. Para a geração atual. Que é para continuar saindo no futuro. Mas como a franquia nasceu. E teve sua imagem atrelada ao Playstation 1. É natural que os fãs. Uma hora levariam para outro nível. O questionamento. De como ficaria um Resident Evil 4. No Playstation 1. Acontece que a concretização desse questionamento. Foi em forma de The Make. E foi de fato. Feito por um time brasileiro. Chamado Rustic Games BR. E apesar de ainda estar em desenvolvimento. Já tem uma demo jogável para ser baixada. No canal Rustic Games BR. É possível ver vários protótipos de The Makes para Playstation 1. Como The Last of Us. GTA San Andreas. E outros jogos de Resident Evil. Como o 7 e o 5 também. Um curioso caso de The Make. É o nosso próximo exemplo. Onde o jogo não é só jogável. Como também é multiplayer. Game Garrison 2. Team Fortress 2. Da 7ª para a 2ª geração. Team Fortress 2. É um jogo da respeitadíssima Valve. Lançado em 2007 para PC. Sendo posteriormente. Lançado também para Xbox 360 e Playstation 3. Ele foi aclamado pelo seu estilo de shooter. Baseado em classes. Coisas que anos depois. Overwatch viria a se aperfeiçoar. Tornando popular os chamados Hero Shooters. O sucesso do jogo. Logo fez que um pequeno estúdio chamado Fawcett Software. Um ano depois em 2008. Começasse a trabalhar num The Make 2D do jogo. E assim nasceu Gang Garrison 2. A equipe se empenhou. E fizeram um The Make até mesmo do trailer do jogo. Conseguindo não só lançar o game. Mas também o tornando multiplayer online. Ele foi criado no Game Maker 8. Possui um site com link para download. E até mesmo Discord próprio. O curioso dele. É que começou como um candidato numa competição de The Makes. E hoje também por ser chamado de desenvolvedores independentes. Qualquer um pode pegar o código fonte. Para criar alterações no game. Para estudo ou só lazer. Definitivamente. Esse entra para a lista dos The Makes mais bem sucedidos da história. Hora de falar do The Make de uma das séries mais icônicas. De todos os tempos do Playstation 2. Um The Make que faz todo sentido existir. Afinal a fanbase. Cria fangames desde sempre. Sendo provável que você já tenha visto algum CD pirata de algum deles. The Pad Hero 1 e 2. Guitar Hero. De Playstation 2 para o NES. Guitar Hero surgiu em 2005. Se tornando rapidamente um imenso fenômeno mundial. Consolidando o gênero de jogos musicais entre os gamers do mundo todo. Como dito anteriormente. Após a trilogia original. Começaram a surgir muitos fangames. Até mesmo versões brasileiras. Como o Guitar Hero Brazookas. E o Guitar Flash. Que pode ser jogado diretamente do navegador. Com tantos fangames. É natural que alguém. Criasse uma versão The Make da série. E ela aconteceu. Dando vida ao The Pad Hero. Para Nintendinho. Os autores do game. Foram uma dupla. Kent Reinsen. E Andreas Pedersen. O jogo pode ser de fato jogado no Nintendinho. Via cartucho que aceita runs. Ou então via emulador também. Tanto faz. O jogo é interessante. Não só pela adaptação bem feita. Usando o The Pad do NES. E seus dois botões de ação. Como seu sistema de ranking. E a representação da plateia em 8-bit. Além disso. O mais legal. Foi o trabalho de criar versões em chiptune. De músicas como Switch Idle Mine. Do Guns N' Roses. E outros artistas. Como A-Ha. Daft Punk. E até Michael Jackson. O jogo foi lançado em 2009. E em 2010. Uma sequência também foi criada. Sendo provavelmente. O jogo mais diferente. De todos os citados aqui. Pois é um The Make oficial. Hã? Sim. Pasmem. Jogado simultaneamente. Com sua versão original. Dragon Quest XI. 2D Mode. De 3DS para Super Nintendo. Dragon Quest. É uma das séries mais famosas de games aqui no Japão. E em 2017. Dois consoles estavam vendendo muito bem. Além do Nintendo Switch. Que tinha acabado de ser lançado. O Playstation 4. E o 3DS. Sendo assim. Essas foram as plataformas escolhidas pela Square Enix. Para receber Dragon Quest XI. Além do próprio Nintendo Switch. Quando ele nem tinha sido anunciado. Propriamente dito. A versão dele demoraria alguns anos para sair. No fim. Ela saiu em 2019. A versão de Playstation 4. E de 3DS. São muito distintas. Dada a diferença de poderio gráfico das plataformas. Sendo já quase um The Make. Mas não é disso que eu estou falando. Como o 3DS já estava muito forte no mercado. E tinha duas telas. O jogo foi projetado para uma tela só. Devido a versão de Playstation 4. A Square Enix teve uma ideia do que fazer com a segunda tela do portátil tridimensional da Nintendo. Renderizar em tempo real um The Make. Do jogo em 16 bits no modo 2D. O modo é uma verdadeira aula de game design. Pois os jogadores podem ver em tempo real. Como uma cidade, caverna ou área aberta. Pode ficar tanto em 3D quanto em 2D. Além do combate, diálogos e até a trilha sonora. Tudo roda simultaneamente nas duas telas do 3DS. Até mesmo algumas cutscenes adaptadas. Posteriormente, a versão de Nintendo Switch também recebeu o 2D Mode. Embora agora o jogador precise sair de uma versão para a outra. Mas comparando lado a lado. Fica ainda mais impressionante o choque e o ótimo trabalho feito pela Square. Mostrando que no fim, quantos bits ou polígonos não importa. Do pixel ao HD. Jogo bom é jogo bom. E um The Make de uma franquia que junta várias franquias. A série Super Smash Bros. Sim, Super Smash Bros. também teve um The Make. Super Smash Land. Smash Bros. De Nintendo 64 para Game Boy. Super Smash Bros. se tornou a série mais conhecida do subgênero de jogos de luta. Denominado Fighting Platforms. Os jogos de luta em plataforma. Posteriormente, em sua sequência, Smash Bros. Melee desenvolveu a estrutura base. De como seria o estilo competitivamente. Sendo o primeiro jogo do estilo a chegar na Evo. Foi ali que começou a nascer uma geração de jogadores de Smash. Voltadas para o competitivo. E aí entra o seu The Make. Super Smash Land. Criado na Game Maker 7. E lançado em setembro de 2011. Essa versão fangame da série. Imaginou como seria um jogo da franquia para Game Boy. Com a jogabilidade adaptada aos botões do portátil da Nintendo. O jogo está disponível para PC por download gratuitamente. Afinal, sabemos que a Nintendo é muito rígida. Derrubando jogos baseado em suas propriedades intelectuais. E se monetizam de alguma forma é ban. Porém, a verdadeira importância de Smash Land. É o seu desenvolvedor. Dan Forness. Que após concluir seus estudos. E seu The Make de Smash Bros. Foi trabalhar na Microsoft. E lá conseguiu ser incluído no desenvolvimento de Killer Instinct. Porém, em 2015. Ele deixou a companhia. Buscando seguir seu sonho. E ter seu próprio jogo de luta em plataforma. Assim nasceu Rivals of Eater. Um clone de Smash Bros. no gameplay. Mais uma franquia com personagens e histórias originais. O jogo é considerado por jogadores do estilo. O clone de Smash Bros. mais difícil. Visando a competitividade do cenário de Melee. O jogo foi um relativo sucesso. A empresa cresceu. E anunciaram uma sequência. Chamada Rivals 2. Para sair em 2024. Agora num escopo bem maior. E tudo isso começou com um simples The Make em 2011. Você viu a quantidade de The Makes legais que tem? Pois é. Eu quero saber de você. Quais outros The Makes bem legais que eu não falei nesse vídeo? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.